Tem amores da vida que não são pra vida Em vez que eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de algo claro que acabou Do nosso pra sempre, infelizmente, não vivo Apesar de não te envolver com seu sofrimento Tempo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Tempo que você me guia o todo, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos Um pouco do Nordeste, o canal dos noridões A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Em vez que eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de algo claro que acabou Do nosso pra sempre, infelizmente, não vivo E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar O que eu tá dando pra fim Pra pessoa ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazer Menino, 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 moco recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Se não vai me dar um outro Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Fica sofrendo um pouco louco E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazer Menino, menino, moco recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Se não vai me dar um outro Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Fica sofrendo um pouco louco Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Se não vai me dar um outro Se não vai me dar um outro Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Fica sofrendo um pouco louco 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 Fica sofrendo uma Em nome de Benegino Produções Bora sim Bora, 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 hoje é dia Eu vou lançar a bravada Chama as amiguinhas que gostaram da cachorrada Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a bravada Chama as amiguinhas que gostaram da cachorrada Não é coisa de batadora, não é babada Não é coisa de batadora, não é babada Ela só quer a saca doce, tá de rebolada Vai ser papapá Bora essa babada, ela só quer a saca doce, tá de rebolada Vai ser papapá Para essa babada, ela só quer a saca doce, tá de rebolada Vai ser papapá Para essa babada, ela só quer a saca doce, tá de rebolada Vai ser papapá Vai ser papapá Puxa! Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Para sim Ah, puxa, puxa, padeira Com empinada, louca, aparecendo no galeno Com o dedo na boca, botando o seu veneno Eu tô vendo, eu tô vendo Mas tem vontade de fazer Aquelas paradinhas que você faz com você As paradinhas que você faz Oh, já tem a vida séria Mais um chupu, 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 chupu Vem jogando a raba, vou fazer treper Lentiu, lentiu, lentiu E acelera, lentiu, lentiu Fazer tremer as pernas, lentiu, lentiu, lentiu E acelera, lentiu, lentiu Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentiu, lentiu, lentiu E acelera, lentiu, lentiu Fazer tremer as pernas, lentiu, lentiu E acelera, lentiu, lentiu Hoje a coisa fica séria Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentiu, lentiu, lentiu E acelera, lentiu, lentiu Fazer tremer as pernas, lentiu, lentiu E acelera o retilente Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio do rolê Eu fui abrir o áudio do rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, aquela cara São de nada, não é ameaça Hoje a gente larga Segui a larga não passar, puxa a calda Dar a cama belada, ponte quebrada Esperando pra chegar a rabar Quem é larga não passar, puxa a calda Dar a cama belada, ponte quebrada Esperando pra chegar a rabar Mandar um minuto, tô chegando Tá comendo uma pretinha, se é sombario Ô, Rosão, engenheiro se for Ao vivo, ao vivo, parte pra sul da Eva É ver a estética parcial Eu fui abrir o áudio dela no ronde Eu fui abrir o áudio dela no ronde Trouxe tudo, vagabundo, vale nada Te ligando e só chamada, recusada Cê na rua e eu em casa, Miguel Atara Se não tem nada, não é ameaça Hoje a gente larga Miguel Atara não passa, noite acordada na cama pelada Noite cabarada Esperando pra cegar a rapa Não dá nem nunca, tô chegando E taca o dedo lá pra tirar essa sambar Engenheiros do mar, alquilho do chão Quem gostou pode fazer barulho Só pra esquentar menino, o negócio é bom assim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal